Olá, história da literatura pretenciosa. Hoje, José Saramago, depois da vinheta. História do cerco de Lisboa, Portugal. E é uma narrativa bastante peculiar porque você conhece esse estilo de José Saramago com uma pontuação sumária que aproxima o texto do discursivo e obriga o leitor a ficar muito mais apegado às palavras e fazer uma leitura um pouco mais lenta até acostumar-se. História do cerco de Lisboa. Isso acontece no século XII. São duas histórias neste livro. Atenção. Primeiro, a história da construção da narrativa. O livro vai sendo construído a partir do personagem Raimundo Silva, narrador em terceira pessoa. Raimundo Bem-vindo Silva é um revisor de textos de uma editora em Portugal. E a segunda é a história do cerco de Lisboa, ligada a Afonso Henriquez, século XII, Osberno e aos fictícios Oruana e Mogueime. Afonso Henriquez, 1147. Afonso Henriquez sai do norte do país e vem até a região de Lisboa, ajudado pelos cruzados e pela igreja, para retirar os mouros. Retirar os mouros de Lisboa e também do sul do país, como vai acontecer posteriormente. E também procurar pacificar os que ficarem e tentar convencê-los das formas que a gente imagina a contribuir para o governo novo português. Afonso Henriquez é o primeiro rei de Portugal. De novo, século XII, perto do fim da Idade Média. Então, são duas histórias. A de Afonso Henriquez, no século XII, e a de Raimundo Silva, que é o revisor da história que estamos contando. Por uma questão de inquietude e de uma noite mal dormida, Raimundo Silva acaba acrescentando a palavra não numa determinada frase a respeito da ajuda dos cruzados ao rei português. Isso vai modificar bastante a história. Tenho para você aqui uma frase importante. Tudo quanto não for vida é literatura. Essa é a frase de Raimundo Silva logo no começo da história. Significa que ele tem um poder, racional ou não, sobre esses fatos passados. Veja que na primeira linha do livro História do Cerco de Lisboa, ele está ensinando uma outra pessoa a fazer uma letra e diz que é preciso muita habilidade para compor letras nessa história de Portugal antigo. Então, de novo, tudo quanto não é vida é literatura. É uma discussão que é uma frase de Raimundo Silva que denota seu poder sobre a história. Poder acreditar que pode ser modificada a verdade. E este é um debate interessante que vamos ter no final das principais partes do romance História do Cerco de Lisboa. Acompanhe as principais partes. Uma das fontes que utiliza Raimundo Silva para seu trabalho é uma carta ligada ao Sberno, um personagem bretão, muito próximo da batalha que tomou Lisboa dos Mouros, em 1147. Depois de uma noite tensa, Raimundo Silva acredita que a tomada de Lisboa não tenha sido feita com a ajuda dos cruzados, como bem reforça o texto de Osberno. Raimundo Silva vai distorcer a história. Ele vai escrever o não, o que vai gerar essa mudança no fato histórico. Surge Maria Sara, que é uma diretora editorial, que fiscalizará Raimundo uma vez descoberto esse erro. E é dela a sugestão para que Raimundo recontasse a história do cerco como ele imaginava. Raimundo e Maria Sara vão se aproximando cada vez mais e uma paixão surge. Muito bem, ao lado aqui do meu amigo Luiz, um probleminha no olho, mas não foi nada. Falando sobre a história do cerco de Lisboa, como você já ouviu, até a primeira metade do livro o leitor vai descobrir rapidamente que Raimundo Silva fica tentado, segundo ele de modo confuso, a modificar parte da história do cerco de Lisboa justamente porque há ali um trecho que ele está lendo no livro a ser revisto. Ele está lendo o momento que um almohadem, uma figura que inicia as rezas no islamismo, que um almohadem, um mouro, acorda, ele é um almohadem porque cego também, precisa ser cego. E ele vai até o minarete, vai até o alto de uma pedra e tateando a superfície e encontra a indicação para o lado que ele tem que ficar virado, que é meca. E ele então começa a sua reza. O próprio Raimundo, lendo aquilo, fica achando o texto subjetivo demais, rico de detalhes, como se tivesse havido ali uma interferência e ele fica tocado com aquelas circunstâncias. Após acrescentar sutilmente o não na frase que diz que os cruzados não ajudaram Afonso Henriquez, na verdade ajudaram, ele é chamado pela editora, acontece ali uma reunião e ele é poupado de uma demissão. Maria Sara, uma das diretoras da editora, questiona Raimundo sobre a atitude que o levou a escrever um não no texto que foi impresso e a saída que a editora arrumou é colocar uma errata em todos os livros. E ele então responde que não sabia, mas deixa antever que pudesse estar dentro dele um Dr. Jack ou Mr. Hyde. Chega a citar Fernando Pessoa com seus vários heterônimos, dá a ideia do poder do revisor. Desde o início, isso já vai ser repetido, vai ser dito. Desde o início do livro, o leitor sabe que o revisor tem a sua revelia ou não, ele tem poderes. E Maria Sara vai ficar intrigada com essa resposta, com a postura de Raimundo Silva e vai conversar com ele e fazer-lhe uma proposta. Ela o chama na editora e dá para Raimundo Silva uma edição não corrigida, sem a errata, com o não original de Raimundo Silva. E Raimundo fica inquieto com aquilo, não sabe lidar com a circunstância nova e fica sabendo então que Maria Sara proporá a ele algo muito importante, que ele escrevesse a história do Cerco de Lisboa sob a sua própria versão. E o próprio Raimundo Silva vai criar dois personagens, dentre outros, mas dois personagens fictícios importantes, Mugueime e Oruana. E eles são figuras que vão se aproximando e vão acabar se envolvendo, se apaixonando. Vamos às principais partes do livro e o seu desfecho. Na história de Raimundo Silva, entrecortado pela presença da faxineira Mulher Adias, Maria e pelos encontros com a amada Maria Sara, nessa história está o oficial Henrique Germânico, ligado a Afonso Henrique, que está cuidando de fazer uma torre para sobrepujar a porta de ferro que separam cristãos de Mouros. Quem auxilia Henrique é Mugueime, que vai acabar se interessando por Oruana, a parceira de Henrique. A construção é feita com delicadeza, mas uma das partes da torre cede com o terreno e o peso da torre. E no ataque de flechas vindas do outro lado da porta de ferro é atingido Henrique, em seguida também por partes da torre que despenta. Morre Henrique, Oruana acompanha seu corpo até o enterro e Mugueime acaba se aproximando dela em seguida. Lisboa consegue ser tomada porque estava na miséria, já sem comida e uma podridão, tomando conta das pequenas ruas e Lisboa é vencida naquele episódio conhecido como Noite do Destino. A história tem o seu término aí, mas desfecho se dá com Raimundo Silva e vai à cama onde está Maria Sara para dormir. Ela pergunta se ele acabou a história. Ele diz que sim e que Mugueime e Oruana acabam indo embora de Portugal. Maria Sara considera que aquilo não tem muita lógica e ele responde. Então ficamos nós dois aqui. Ficamos nós, Raimundo Silva e Maria Sara. E a história assim termina. É sabido que no meio dos anos 1970 acontece a Revolução dos Cravos. É, teoricamente, o fim do salazarismo e o início de um tipo de república um pouco mais decente para Portugal. A partir de então, a militância de José Saramago, dentro dessa discussão a respeito da função do Estado, da opressão do homem pelo homem e da natureza, da história, isso vai ficar muito mais latente a partir de então. A história do cerco de Lisboa não podia ser diferente. Confundem-se ali a história verídica e aquilo que é da natureza da ficção. Há uma marca do estilo de Saramago que vai sempre colocar os dados históricos dentro de seus trabalhos e também da ficção. Veja o ano da morte de Ricardo Reis, memorial do convento, história do cerco de Lisboa, o conto da ilha desconhecida, dentre outros tantos. Isso faz a magia do estilo de Saramago. A história de Raimundo Silva não é diferente. Há um momento dentro da primeira metade do livro em que Raimundo está sobre sua secretária, secretária é a escrivaninha, está sobre sua secretária e pensa, o que vou escrever? Pega uma folha em branco, escreve história do cerco de Lisboa, sublinha duas vezes e se pergunta, o que vou escrever? Ele é apenas um revisor, não necessariamente um montador de histórias, não é um demiurgo ou é. Ou ele tem esse poder, todos nós temos, todos temos o poder de mudar um pouco da história, no mínimo, no mínimo, nada, nada mudar a nossa própria história. História do cerco de Lisboa é uma obra fantástica, mas também desse outro reinado, o de Raimundo Silva. Raimundo Bem-vindo Silva, o nome todo cheio de símbolos, mundo, bem-vindo, enfim, que pode ser uma figura a fazer com que o português reveja a sua história, a função do homem comum dentro da sociedade e o que ele guarda de memória. História do cerco de Lisboa é um romance que trata desse tema, a memória passada e aquilo que pode ser recriado através da imaginação.